Olá meus amores, seja bem-vindo ao meu canal Coisas de Zilu e hoje eu estou aqui com a convidada muito especial, uma mulher linda, mãe, esposa, atriz, talentosa, morando em Orlando e ela vai falar de bem-estar, é falar um pouco da carreira dela, da vida dela, mas antes, entram aqui, se inscrevam, acionem o sininho para receber notificações do próximo vídeo, porque estou muito feliz com o comentário de vocês, com as mensagens, com os e-mails, eu vou responder a todos, tá? Mas tem que estar aqui, tem que estar inscrito aqui no canal Coisas de Zilu, tá? Então, ela é Nívia Estelma, essa menina linda, Nívia, obrigada por aceitar o meu conselho, Zena, que passando um pouco da sua experiência de vida como atriz, como mulher, hoje você fala de bem-estar e eu, sim, eu fiquei muito feliz quando a Alice, minha amiga, que eu fiz, Zena, Nossa, muitos anos que a gente escalei, nossa, é hora de dar é Plenty-Plantys, muito, ah, lembra que nossa, foi o seu programa, Ana Maria, né? Isso, sabe, fiz uma entrevista também no Inês, apoiar de falar de tudo, então eu queria estar perguntando hoje, primeiro, quero começar sabendo a saber não, perguntando para você, essa mudança radical, a patrícia famosa, bem-sucedida, está nas telenovelas, nos filmes, tudo, Eu tô desde criança, né? Eu comecei com 15. Já tô com 49. Adolescente. Muito tempo atrás. E você fazia papéis, faz, faz, né? Mas você tava trabalhando dentro de uma televisão importante no Brasil, que é a Globo. Fazendo papéis maravilhosos, que eu sempre assisti. Inclusive, eu assisti uma minissérie sua, da Equal, né? Era muito legal, foi linda, foi linda. E como foi essa mudança de deixar tudo? Já atrás, família, carreira, toda a história. E falar, eu vou morar em coragem, né? Coragem. Assim, no começo eu conversei muito com o Marcos. Eu falei, cara, eu preciso ir. Já tava casada com você? Já tava casada. A gente já tem 10 anos de casados. E eu falava pra Nessana, eu quero outra vez. Você tá casada com o Marcos? Já. É. Mas já fez nove. A vida passa muito rápido, né? Muito rápido. E aí, assim, o processo começou a ficar muito violento, muito difícil. E eu falei, cara, eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico, ficar com medo de viver lá. E eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. E eu falei pra ele, eu gosto muito de Orlando, a gente vinha muito de férias pra cá. Aí eu falei, vamos mudar, vamos tentar a vida nova. E aí a gente deu entrada no Green Card, as coisas foram em planejamento, saí do direitinho. E isso já se passou, já se passaram seis anos. E a gente já ficou até cidadão americano, né? Joramos grandeira. Ficou tudo gostoso. Não, então, eu tirei de lá. Aí deu tempo de fazer essa novela que você viu, da Terra Prometida. O cara eu tô falando assim. Eu tô falando assim, gente, eu tô falando assim. Quem não assistiu ou assistiu? A Terra Prometida é uma série evangélica, mas é linda, é linda. Independente da religião de qualquer pessoa, ela é uma história de vida, distribuída, de falar de Deus, de falar de amor, da minha alfabeira, do amor, de tudo, né? Não, foi uma personagem muito especial. Ela é enorme, ela tem 6,70 anos também. É, é enorme. Ficava gorda, tinha noite que eu não ganhei. Eu tinha 6, 7 capítulos, não andei. É isso mesmo. Ela é muito maravilhosa. E foi justamente por ter sido tão grande que foi o tempo de espera do Green Card. Você fez exatamente isso? Eu fiz exatamente isso de cá. Eu dei a entrada, esperei no Brasil. Deu tempo de fazer essa novela inteira. E aí, quando saiu o Green Card, já estava acabando, de bem que juntou tudo, a gente já tinha cobrado casa aqui, porque a gente vinha sempre, a gente vinha com a estrutura, né? Vim, vim com o Green Card, vim com casa própria, vim com emprego, né? Falando inglês. Falando inglês, né? Vim para a cidade. Mas é que a gente não fala inglês, né? É uma mina, uma brasileira. Você vai falar aqui para aprender. É muito difícil. Eu falo, às vezes eu tento falar meu inglês, todo enrolado. Mas sento a nova. Eles já olham para a gente e começam a falar, né? Meu filho, eu falo português, eu não falo espanhola, tá? Ficou, tô lá. Resumindo por aí. E aí a gente meio, e assim, as crianças se adaptaram de uma forma tão maravilhosa, que a gente realmente começa mais... Eu falo, mas ele tinha 20 anos. Ele tinha 12. E agora eu estou bem aqui com... Mas muito rápido. Criança, né? Nossa, eles têm uma facilidade. Tem vários pais que me mandam mensagem no Instagram perguntando, como é adaptação? Eu tenho medo de... Eu tenho muita vontade de... Mas tem medo dos meus filhos. Eu falo, gente, se preocupe com você. Porque se eu fiz, eu não vou se adaptar, eles não têm igual. Então, ele ia sozinha de bicicleta para a escola, eles tinham muita liberdade, que eu não dava no Brasil por medo, né? Isso morou no Rio de Janeiro, como sempre? Não, nossa. Nossa, não tem como. Jamais. Agora a gente vai de férias sempre, eu já fico apavorada. Mãe, deixa de ser neurótica ou neurótica não, cara. Eu só tenho você. Como é que eu vou fazer outro desse jeito, né? Não tem como. Tem. Então, essa adaptação, quando você saiu de lá, você trabalhando como atriz, sim. Aí você chegou aqui e falou, não teve medo de nada. Não, quando eu saí de lá, já tinha decidido que eu não ia mais trabalhar nessa área. Nessa área? É, assim, se me chamar para fazer uma participação, uma coisa pequena, eu até vou. Mas novela, eu não vou fazer mais. Não, entendi. Você não falou assim, super amazônia, que que é tarde? Exatamente. 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 Eu abro mão do dia a dia. Não, Aron. Principalmente quando eu pequenininho, eu não quero deixar o Marcos aqui para lá gravar, sabe? Eu acho que se eu fiz essa mudança, se eu escolhi esse caminho, eu quero. Eu tinha certeza que sim, é radical, que seria uma letra vida. Outra vida. Outra vida. Virei a chave, assim, sabe? E aí é que eu tive que me reinventar até para poder ter, né? A gente tem... Então, você buscou, né? Esse caminho do bem-estar. Exatamente. Qualidade de vida, prioridade, qualidade de vida. E aqui é tão complicado essa qualidade de vida, né? Porque você tem que buscar ela com muita força. Porque sim. Você não tem quem te ajuda. Não. Essa outra parte, não tem de você... Mas, por outro lado, a violência também não tem. Não, não tem. Você pode ser, é vontade de bater uma arma na sua cabeça, você não vai levar uma salta no sinal. A saúde é muito boa. Eu tenho, apesar de ela ser muito corrida, eu tenho mais tempo para eles do que eu tinha no Brasil. A gente vive muito mais família. Porque como a gente não tem essa estrutura de ajuda de pai, ajuda de irmão, ajuda de... Babá, de babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, todo mundo, daí que tem lá, né? A gente é tudo. E, ao mesmo tempo, a gente é muito nós dois, eu e o Marcos, né? Então, a gente se divide com as crianças, se divide com as coisas todas. Então, a gente tem um momento muito nosso, de ano, de noite, de ficar só a gente, vendo filme, curtindo, curtindo a nossa casa, a nossa piscina, a nossa sauna. Então, tudo é muito bom. a gente, ela é a última a chegar e a primeira a ir embora. A saiação, a francesa, ninguém vê. Isso é mesmo, nada, eu não tô contando um segredo meu pra você. Mas, as minhas amigas me colocam vários apelidos, até Mickey Stelman, chegou a Mickey Stelman, que aparece, você parece o Mickey, que aparece só naquele final do show. Tchau, da batalha. Tchau, pessoal. E depois, você faz, você faz, eu prestigio meus amigos que me convidam e tal, mas, assim, eu tô cada vez mais, eu não sei o que tá acontecendo comigo, reclusa, caseira, eu tô gostando cada vez mais, acho que é belíssima essa chegada, tá nova, linda, maravilhosa. Mas, eu sei que eu gosto muito na minha casa, eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar no meu ninhozinho, sabe, é muito bom, tenho muita preguiça de sair, cada vez mais, porque, segundo, alguém me chama pra uma festa, eu já penso assim, ai, meu Deus, tem que pensar na roupa, na maquiagem, na esconde, isso aí, isso aí, de dar, ai, deixa eu andar um presente, deixa eu andar umas flores, deixa eu mandar um feliz aniversário, alguma coisa assim, e fico lá na minha toque. Você é muito festeiro, você faz muita coisa em causa? Cara, eu recebo alguns amigos, poucos, né, eu não tenho tantos, até muitos conhecidos, eu conheço todo mundo, mas amigo, amigo mesmo assim, do dia a dia, recebo algumas pessoas, mas, eu não faço tanta festa não, quem gosta muito de festa é meu marido. Você vê, beija, ela só tá com a farinha, ela é por cima, ela fala assim, beija, eu que falo, cara, não, menos, porque eu não sou tão festeira quanto ele, mas ele é mais, ele gosta, ele gosta de ser pra jantar, ele gosta de muita gente, eu acho que eu já gostei, e como eu tive essa carreira durante muito tempo, é, enfim, eu gostei muito disso, eu vivi um mundo muito novo, muito novo, mas, exatamente, acho que eu comecei muito cedo, com 15 anos, era muita responsabilidade, muitos eventos, todo final de semana tinha um evento diferente, e muitas trocas de roupas, e muito pensar em tudo, em beleza, e não sei o que, maquiada, sempre maquiada, sempre, né, tendo que estar preocupada com a forma, né, não pode engordar, não pode isso, não pode, tem que estar assim, tem que estar santo, eu era mais ruim, aí eu acho que, eu era mais ruim, porque não entendi, não, toda farinha, mas eu, a base, depois dos 40, eu tô com 49, tudo muda pra todas as mulheres, a gente comeu uma azeitona, já engorda, então assim, é, eu beckava, se não me der, depois dos 40, ela aumenta o quadro, isso, exatamente, é o famoso cinturão, principalmente quando você tá entrando na menopausa, né, é muito chato, muito complicado, mas faz parte da vida, quem não quiser ter nenhum problema, morre cedo, como eu não quero morrer, porque eu quero viver muito, então, eu tô afim de encarar qualquer coisa, mas assim, era uma vida muito certinha, muito cheia de compromisso, muito cheia de evento, muito cheia de gente, e eu gostava muito daquilo, mas quando eu virei a minha chave, eu virei de verdade, falei, não, eu quero uma vida mais cara, uma mais pacata, com poucas pessoas e burro, mas se dá, qualidade, qualidade. Doutora, qualidade de ser, de tudo, né, da profissão, de tudo, qualidade do sono também, eu durmo muito cedo, acordo cedo, me exercito, levo o filho na escola, tem uma vida, tem de você, de dormir cedo, eu não consigo dormir cedo, nem acordar cedo, é o que é? O que é acordar cedo, é o desespero, mas, é o seu relógio biológico, eu acho que cada um, acho que o fato funciona, falta época pra você parar, até depois, praz e se derrera, que eles voltam, por nascido, como se falam, eu acordo de muito mau humor, eu sou aquela pessoa que eu acordo, leva uma hora pra, pra entender o que tá, e quando a minha neta tava aqui, ela tinha, ela tá com dois anos, agora, se amada, eu uma vez, no Rio de Janeiro, eu tava com problema com a Marlene Marcy, eu te entrevistei, você falou que tinha peito um livro, era, bota o dedo bem, eu lembrei, minha filha, contando tudo sobre os relacionamentos, generosos que eu tive, assim, as coisas que não deram certo, não horrorosas, porque todo mundo, na verdade, passa por isso, até a gente achar, ah, a pessoa, achou uma situação muito ruim, nossa, algumas, e aí, eu e uma amiga minha, a Lua Veiga, que infelizmente já tá em outro plano, não tá mais entre nós, foi muito triste, assim, a passagem dela, ela desistiu da vida, então, foi, é, a gente se juntou pra contar as nossas experiências, românticas, amorosas, que deram errado, e acabou saindo um livro, porque a gente desabafava muito, uma com a outra, eu falava pra ela, assim, cara, a gente tem muita história pra contar, você dá um livro, você dá um livro, e ela tinha muito jeito pra escrever, né, ela sempre falava que, ah, você vai ser a melena das minhas novelas, igual o Manuel Castro, eu vou escrever novela, você vai trabalhar, e ela tinha muito jeito pra escrever, e eu contava as histórias pra ela, e ela traduzia em papéis, e a gente foi botando isso, foi botando isso, quando a gente viu, virou um livro, a gente publicou, na época, não, o livro é maravilhoso, além de ser um livro pequeno, sim, ele é prático, prático, leitura ótima, eu li, eu ri, eu não sei se você ri, eu sei o churado, eu te churro, 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 eu falei, que é também, porque eu fiz a pergunta pra você, falei, eu tenho dedo, você falou, você não tem um, você tem um, mas eu acho que todo mundo tem, sim, na verdade, até você encontrar seu grande amor, existe, mas difícil você encontrar um grande amor, assim, de cara, né, você tem que passar por algumas coisas, você pode ser uma adolescente, eu escrevo o seu primeiro casamento, meu primeiro casamento, ele é meu amigo, é, o pai do meu casamento, e ele foi, foi maravilhoso, foi uma experiência, mas, eu acho que a gente era muito novo, na época, e maturo, na verdade, assim, sabe, foi um casamento que a gente, é, que hoje em dia a gente reconhece, que você já estiver amigos, desde, desde sempre, é, você ainda não chegou nessa maiva, mas vai chegar, porque é importante, mas desde o começo a gente conseguiu essa amizade, e é uma amizade muito verdadeira, eu gosto muito da esposa dele atual, ela inclusive vem pra Orlando, com a outra filha, e é assim, a gente é um familhão, porque a gente meio que se ajuda, se, se gosta de verdade, e às vezes as pessoas chegam em você e falam assim, não deu certo, você fala, não deu, né? Não, não é, é o tempo que tinha que entrar, não, eu acho que, assim, no fundo, às vezes eu penso que a gente se encontrou mesmo pra ter o Miguel, que é uma luz na nossa vida, ele é maravilhoso, isso aí, você quer entrar, não é? É, querida, então assim, o Miguel é o amor da vida da gente, sabe? Então, acho que foi bom, foi bom. Esse encontro foi positivo, e agora também desse encontro vem a Bruna, do meu marido atual, do Marcos, no meu casamento tem a nossa filhota, que é uma alegria em pessoa, e ela é? Ela é. Não, ela é um artista, ela só não, ela dança, ela não é uma peta, ela fala, eu falo assim, você vai ser atriz igual a mamãe, ela fala assim, eu já sou atriz, ela, eu sou suspeita, ela chega, eu fico olhando, às vezes, a gente encontra, tem aquela turminha da idade dela, fala, comando o pedaço, ela? É, ela é, ela sempre foi, o que tem o Miguel de mais tímido, mais calado, mas na dele, nem gosta de aparecer no Instagram, quando eu tô filmando, assim, já, onde sai fora, coisa toda assim, é, ela quer aparecer, ela quer, quanto mais, tá? E como que foi, surgiu essa coisa de falar, eu hoje, eu conheci na minha vida, ter uma vida em bem-estar, dentro da minha vida, como foi passar isso pras pessoas, como surgiu essa ideia, de mostrar esse lado do bem-estar, pras pessoas, que te seguem, que te curtem, que é sua fã, que tem você como, um exemplo de vida. Sim, é muito gostoso receber esse carinho das pessoas, né, que falam, eu me inspiro em você, eu me inspiro em como você leva o seu dia a dia, na leveza, feliz e tal, eu procuro realmente fazer todos os meus dias felizes, né, por piores que eles sejam, porque todo mundo tem decisas, né, nem tudo, mas assim, no meu Instagram, eu procuro ser muito verdadeira, eu acho que é por isso que eu consegui me reinventar de outra forma, comecei a se digitar a influência, a trabalhar com isso, porque eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa em Orlando, tem que ganhar dinheiro, tem que, aqui tá malhada, tem que, como é que eu vou fazer? e aí eu falei, cara, eu vou começar a utilizar as coisas que eu realmente uso, pras pessoas, né, porque isso gera uma credibilidade muito grande, você realmente falar daquilo que você faz, né, o que você faz, 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 exatamente, e aí comecei a gostar do dia a dia, assim, sem muita pretensão, e a coisa foi crescendo, então, quando eu deixo de fazer stories um dia, as pessoas falam, cadê você, você tá bem, como é que você tá? a gente virou meio que um compromisso, isso é uma grande família na internet, né, de pessoas, mas é, mas é a poetia, você tem carinho, que chega, que chega, as boas orações, as boas vibrações, as boas energias, eu acho que, que vem, assim como também, é uma vida muito difícil, porque a gente se expõe, e tem de tudo, né, tem, tem as pessoas que na Inês, são tão boas assim, que entram que eu te agredi, a gente tem que saber administrar isso, isso, mas pra esquecer de Deus, existe um botãozinho chamado bloco, que a gente vai lá, e assim, aperta, tem outro, é, porque não se estressa, né, não discute o estresse, se a pessoa entrar aqui, pra falar isso, mas tem pessoas que realmente, são muito infelizes, a maioria das que fazem questão, de, de tentar, te depreciar, porque não consegue, graças a Deus, a gente tem mal, de graça, não é, porque não tem outro que irá, sabe da sua vida, é um metade, fakes, pra poder fazer mal pro outro, né, eu acho isso muito maluco, mas são pessoas realmente doentes, né, que a gente tem que ter, na verdade, pena, mas eu acho que o que vem de benefício, aquele carinho que você tem delas, por você estar mostrando pra elas como é a vida, como é viver bem, com todas as diversidades, com todos os problemas que você tem do dia a dia, porque não é fácil, Não, e aconselhando, uma coisa assim, o Eva te dizer, né, e mostrando que tudo é possível, sim, e aí, se tem essa troca delas, vale muito, muito, muito a pena, muito mais a pena do que essas, não, e eu acho que é uma responsabilidade também, deixa eu dizer, quer mudar, muda, quer viver uma nova vida, eu sonhei com isso, eu sou feliz aqui, mas não é fácil, é bom explicar isso, você, como se for uma atriz muito bem sucedida, tem a vaidade, tem aquela vaidade que, nossa, eu sou reconhecida, eu sou, você deixou tudo isso de lado, sim, é outro momento, outro momento, que coisa linda, que coisa linda, muito feliz, muito feliz, me completa, eu realmente nasci pra ser mãe, eu gosto, assim, vou dizer pra você, eu sinto muita saudade de atuar, sinto saudade de fazer novela, é uma coisa que tá em mim, né, é uma coisa gostosa, que eu amava, mas eu também não, não sou uma pessoa frustrada, tipo, ai, tem que voltar, ai, que eu não tá ali, ai, daqui a pouco, sua filha também tá nesse, quem sabe, né, o que vai acontecer, acho que pra atriz, tem papel até, já que vou roger, tudo, não tem idade, então, o futuro a Deus pertença, mas eu diria assim, não está nos meus planos, de verdade, eu não pretendo sair de Orlando, eu pretendo continuar aqui, porque essa vida é má, nossa, assim, essa coisa de não ter ninguém, esmilhotando a tua, ah, você sabe, você sente, você é mãe de pijama, você é mãe de pijama, coisa linda, é farmácia de pijama, e ninguém te olha, não, e o compromisso de não estar maquiada, todos os dias, é claro que é gostoso a gente se maquiar, é gostoso a gente se vestir bem, e tudo, mas não estar todos os dias, assim, é muito bom, é muito bom, né, muito bom, mas limpejade, eu fui no evento, falando cada uma de uma coisa, e falando da, se vestir bem, de você acordar, e estar sempre pronta, eu falei, cara, eu estou no seu piso, isso, eu, Níbia, você já viveu alguma situação bem engraçada, desde o set de gravação, alguma situação, os bastidores, eu acho que é a melhor parte de toda novela, de tudo, é muito gostoso, a gente acaba criando um laço de amizade, muito forte, naquele período ali, que a gente tem nove meses de convivência, diária, exatamente, às vezes a gente vê mais do que a nossa própria família, no dia a dia, é muito forte, aí tem várias histórias, de erros de gravação, que um sacaneia o outro, novelas que às vezes a gente tem que falar o texto para a parede, porque o amigo teve que sair mais cedo, então, ah, o que me faz a parte dele, depois quando vai fazer a sua, você faz para a parede, eu já tive muitas situações assim, de derrubar cenário, logo quando eu entrei na lobo, eu já fui puxar uma cortina, no meio da cena, o meu cenário despencou, algumas situações assim, do dia a dia, que é muito engraçada, que a gente já fazia uma coisa assim, já gritava, veja o show, veja o show de alguém, que tivesse com mal ao outro, não, isso não graças a Deus, porque eu entro no mundo que eu trabalhei, o mundo é ótimo, me fala, cara, é difícil, cara galão, lindo, mas tem que achar uma bala, para estar beijando ele, sabe, graças a Deus, eu não passei por isso não, mas assim, é difícil quando você não bate com ator, né, é difícil, aí é difícil, eu, eu tive muita sorte, assim, de fazer, com todos os atores que eu trabalhei, quem fazia minha mãe, quem fazia meu namorado, nas histórias, eu sempre me bidei bem com todo mundo, porque eu conhecia vários casos, lá dentro, já às vezes as pessoas, ai gente, tem que abraçar, beijar essa pessoa, eu não gosto dela, não sei, tem nada na rua, por alguém, por você estar fazendo um personagem ruim, e a pessoa, assim, surdi, não chegou a ser, com a atriz, com o ataque físico, graças a Deus, não, mas verbal, nossa, ela roubou várias, já fui muito xingada, ela tem um assédio, que elas confundem, né, confundem, é uma realidade mortal de você, aí todas fazem, é legal, porque, né, significa que você está fazendo um bom personagem, mas gente, pelo amor de Deus, né, você confundir, você ficar com ódio, da pessoa real, mas tem muita gente, que entra mesmo, quer que você morra. Você está no set de gravação, você está ali, você está vivendo um personagem, você não levou, tem personagem para casa, ou você deixa, eu, algumas características, sim, meio que, às vezes, confunde, assim, a gente leva até a nossa personalidade, eu acho que a gente pega muito daquilo, porque se você fala, é um supaco diferente, se está naquele jeito, ou temperamento mesmo, às vezes, quando você está fazendo uma personagem mais forte, mais temperamental, quando você está agindo na sua vida pessoal, temperamental também, você fala, peraí, essa daí não sou eu, peraí, que eu estou confundindo, porque, as situações, outra coisa também que acontece, que acontecia, pelo menos comigo, muito, se eu pegava uma mocinha, assim, que chorava muito durante a novela, eu ficava numa fase muito emotiva, eu ficava chorando. É, porque a gente trabalhava, ativando o choro e a emoção o tempo todo, então você acaba levando isso, para a tua vida pessoal, é estranho, mas leva um pouco, leva um pouco, às vezes, eu tenho que contar histórias de atrizes, que elas não precisam de estímulo para chorar, elas choram, com muita facilidade, você teve a facilidade, eu tinha muito, hoje em dia, hoje em dia, não sei se eu consigo, na verdade, hoje em dia, acho que eu não consigo nem mais decorar, é, eu acho que eu mudei muito, assim, acho que até minha memória, já não é mais a mesma, não sei se eu decoraria tantos textos, tipo, eu decorava, às vezes, 30 cenas de páginas e páginas, e eu ficava, gente, como eu conseguia fazer isso? Hoje em dia, eu acho que, não sei se eu conseguiria, não sei, só tratando, porque é um ensaio, um tipo, a x a, exatamente, tem um choro, né, alguns amigos brincavam, eu não fui na aula de choro, na escolinha de choro, não sei como que faz, mas eu tinha muita facilidade, eu tinha, eu realmente, eu chorava bastante, era fácil para mim, chorar não era o problema, às vezes, mais o meu problema, era mais concentração mesmo, estar ali, sabe, eu ficava me esforçando para estar concentrada, porque é muita coisa em volta, que, e eu sou uma pessoa muito desatenta, se piscou ali, eu já estou olhando, então, eu falo, caramba, essa coisa do foco, era uma coisa que eu me sento, não sei se eu não, não sei se eu não, muito, porque ele gritava, né, eu, não sei se eu não, não sei se eu não, eu fiz muitas novelas, de verão, mas algumas, ele era uma pessoa muito feliz, era energia pura, nossa, ele era uma pessoa afirma, não sei se eu não, foi muito bem, sendo, muito, vamos falar de bem-estar, vamos, fala um pouco de bem-estar, o que é bem-estar para as pessoas hoje, como elas enxergam o bem-estar, eu acho que o bem-estar, primeiro você tem que estar bem, de dentro para fora, tem que estar bem resolvida, né, eu acho que o bem-estar tem muito a ver com a sua felicidade, com o seu momento, fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta, primordial, dar com as pessoas que você simbam, viver a vida que você, né, gostaria de ter, dentro da medida do possível, é óbvio, trabalhar naquilo que você gosta, para que você, não fique uma pessoa frustrada, né, que vá de mau humor para o trabalho, tentar conciliar as obrigações, com a parte boa da vida, né, acho que vai ser melhor aí, eu vou com o cachorrinho, para o bolecer, a bebê vou querer, vontade não falta, e acho que o bem-estar também tem a ver com a saúde, com você se preocupar com a saúde, não só física, né, mas... Você fala muito disso, né? Muito, fala muito disso, fala muito da importância de a gente estar sempre... Mas que é um discurso... Mental, é sim, mental, muito importante, saúde de dentro para fora, você saber como é que você está, né, como está andando o seu sangue, como está a sua taxa de açúcar, como está a sua vida, para que você prolongue ela, né, acho que esse que é o objetivo. Você é uma pessoa bem-humorada ou não-humorada? Normalmente bem-humorada, mas eu sou uma pessoa muito explosiva, isso eu sou, entende? Eu tenho esse lá, Ares, sou Ares com acidente de mel, não sou fácil, não, eu sou assim, eu sou reativa, entende? Então é assim, eu sou muito tranquila, de bem com todo mundo, de bem com a vida, mas se me provocar, eu mordo, entende? Então eu sou uma pessoa... Você não leva de sua folha para cá? Não levo, eu nunca levei, mas é claro que hoje em dia eu tenho muito mais maturidade, como eu era adolescente que eu saía, topando todas as brigas, agora eu peço com briga que eu vou entrar, para ver se essa briga aqui vale a pena me desgastar, eu perder, né? Seu Benistar, você é aquela mulher que faz questão de tomar café com os filhos? Com o marido, faz questão de almoçar com o marido, família, né? A nossa vida é muito corrida, mas café da manhã, certeza, eu tomo com eles. Mas por que as crianças vão para a escola? Eu falo, fica até tarde, eu almoço na escola, mas os meus filhos, eles fazem um almojanto, geralmente quando volta, eles meio que lancham na escola, preferem comer em casa, você faz o fogão e fazer essa comidinha, para... Não sou tão cozinheira como você, não, façam receitas maravilhosas, mas eu gosto simples, o arroz, o feijão, a casa não falta, saladinha, legume, um peixinho, uma carminha, alguma coisa que eles pedem, assim, meu filho é alucinado por frutos do mar, então toda vez que tem salmão, ele festeja, eu já mando fotos, enquanto eu faço o salmão sozinho assado, eu já mando fotos para ele com brófolis, ele adora, e a Bruna é mais carnívora, gosta muito de carne, então tudo quanto é carne, carne moeda, carne é quase, não. Porque hoje é moda, hoje é moda, mas lá em casa, todo mundo... Mas você acha que mesmo, esse estilo de vida, do bem-estar, mesmo você sendo uma pessoa carnívora, uma pessoa que gosta realmente, tem como fazer uma alimentação saudável? A minha filha gosta muito de carne, eu nem como muito caldo, quem é vegano, mas aí é uma discussão muito profunda, igual religião, as pessoas que defendem a sua religião, só elas são ungidas, só elas estão certas, só elas vão encontrar com Deus, só elas que tem esse ligamento, ali essa ligação, mais ninguém tem, então é a mesma coisa, o vegano acredita muito nisso, que o respeito, cada um faz o que quiser, é a sua alimentação, mas as pessoas levantam uma bandeira que o outro não pode escolher, eu acho que a alimentação, também é uma questão de escolha, como religião, como time, como qualidade de vida, como foco de vida, enfim, a alimentação é igual, eu procuro ter uma alimentação saudável, mas te confesso, que hoje em dia, por não estar mais atrelada à televisão, não ter mais aquele compromisso, com a boa forma, que é claro, que eu cuido da minha forma, é maravilhosa, então, eu procuro cuidar muito de mim, mas eu também me permito muitas coisas, que eu, de repente, na época da televisão, era um pouco mais acorrentada, digamos assim, tinha uma preocupação mais com o vídeo, eu não posso nem tocar, exatamente, ai, não estou entrando nessa calça, era uma tensão muito grande, hoje em dia, é mais, o que toca no meu disco, é, Zeca Pagodinho, deixa eu te dar, me lembra, a vida lembra eu, e as vezes, quando eu me sinto fora de forma, eu seguro, ver com a onda, engorda de dor, vai nada, aquela coisa, ai, meu Deus, nada, sim, agora nas férias, eu vou beijar com o Marcos, para a Itália, e você acha que eu não vou comer na Itália? Você acha que eu vou chegar lá, para a comida de salada? Entendeu? Vai ser pão mesmo, vai ser massa, vai ser massa, vai ser tiramissuta, e você acha que é cheio, e eu acho que é fio, né, eu acho lindo, eu e Ine, eu acho que é, eu acho que é, o Miguel vai para a casa do Mar, vai ficar sempre nas férias, ele fica com o pai, e a minha caçulinha, eu vou deixar com a minha mãe, meu pai, é, é, para poder fazer a salua de mel, que vai ser muito bem, sim, tem zé, é, é, tem que ir no Brasil, vai no Brasil, lá no Brasil, a gente come muito bem, né, e principalmente, quem está visitando as pessoas, né, que a gente está morrendo, toda casa tem um cafezinho, um pãozinho de queijo, uma pófila, achando um bolinho, acho que tem um bolo, é, é isso, um pão de queijo, você não pode fazer desfeitos, não, é assírito, tem que ser educado, é, mas a gente vai fazendo dieta, e viagem não dá, o que eles fazem, aquele torreio, meio frito, com ele vai, eu amo, eu amo, eu amo comer, na verdade, eu também, então, por isso que eu uso, antes comer muito, mas, eu gosto de comer, antes comer, é coisas boas, eu também não, não entendo mais, exato, mas, isso é tudo, isso é industrializado, não me chamou atenção, é, ando a comida caseira, nossa, eu adoro, arrozinho, feijão, sarofa, ai, que belice, eu sou goiana, né, eu gosto de pipi, ai, que bem, arroz, feijão, e oitbol, ai, oitbol, nossa, Goiânia, voil de lãs, você vai agora para Goiânia, quando você for para o Brasil, eu vou para Goi, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu vou para o São Paulo, eu vou para o Rio, eu vou para o Maranhão do Sul, também, tudo também, eu vou para o Rio, eu vou para o Rio, fazer um trabalho, mas, eu vou ficar, sempre que eu for, eu vou para Goiânia, São Paulo, São Paulo, Goiânia, é, ai, gostei de nos matar essa tarde, eu não sei, é longe demais, ver aqui, a gente mora aqui, mas, para passear, é, não, eu não abro mão de ir para o Brasil, eu preciso também ver meus sobrinhos, assim, eu morro de saudade, você tem vontade para o Brasil, eu falo, cara, é minha terra, exatamente, não, tem muita, mas, eu não sou essa pessoa, assim, tipo, ah, escolhi morar nos Estados Unidos, ai, não quer saber de Brasil, não quer me envolver com o Brasil, não tem gente, tem gente que é assim, eu conheço vários, é, não é, pelo contrário, aqui, eu me envolvo tanto com brasileiro, foi que a gente falou sobre inglês, é difícil até você, você treinar o seu inglês, falar inglês, porque aqui é muito brasileiro, então, todo mundo que eu me envolvo profissionalmente, seja fazendo alguma coisa para mim, ou eu fazendo alguma coisa para ele, é brasileiro, as pessoas, as mães da escola são, a maioria brasileira, a gente entra num grupinho, e uma ajuda a outra, o tempo inteiro, então, e, quando eu tenho tempo, eu vou para o Brasil. E os filhos, como é, como é essa vida do bem-estar com os filhos, eles têm a disciplina como você, você coloca eles nessa disciplina, eles, você fala muito português com eles de casa, Fábio, em quem é isso? Em casa é só português, ele já dominou super inglês, agora a Bruna, ela acha o mais fácil o inglês. Então, você responde quando ela fala inglês? Não, eu só respondo em português, eu faço, porque, meus pais falam português, todo mundo fala português, é importante ela não perder essa língua, ela nem nasceu, ela nem pode, eu faço ela escrever também, mas ela já acostumou, que quando ela tem que falar com a gente, ela tem que falar em português, ela já vem, já sabendo que a gente tem que falar com ela, até para ela não perder mesmo, e eu acho muito importante, Zilu, eu não acho bonito, como alguns pais acham, ah, ele vem, que era o sotaque dele, meio americanizado, fala, não, não é português, acha bonitinho errar português, não é bonitinho, tem que assistir, também tem que dominar a língua americana, que é lindo, tem verdade, eu entendo que sem lenda, também é o português, eu quero essa língua, Acho, eu acho, quando ela fala algum verbo errado, eu invento alguma palavra, eu falo, essa palavra não existe, esse verbo está errado, é assim, eu corrijo mesmo, o Miguel já domina muito mais que ela, apesar do que o português da Bruna também é muito bom, é, porque ele estudou até os 12 anos, então escreve, fala bem, mas assim, bem estar com eles no dia a dia, eu não sou uma mãe muito, é, eu mimo um pouco, assim, para ser muito sincera, fala, você não vai entrar, não tem jeito, eu sou uma mãezona, eu gosto de cuidar, gosto de agradar, gosto, mas eles têm as responsabilidades deles, claro, é, principalmente com os estudos, eu dou uma cobrada, né, porque na verdade não trabalho, eu não sou fácil, Deus quer ver, até eles, a maioridade, exatamente, a gente tem que ter um caminho para eles, caminho, é, a gente tem que aproveitar, né, essas oportunidades que eles estão tendo na vida, de evolução, de estar estudando aqui, então, e quando você vai de uma festa de aniversário, um ponto, cheio de docinho, cheio daquelas, eu, 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 e ela, como, a Bruna come, não, eu, eu, com relação à comida, se eles estão bem de saúde, eu sempre faço exame de sangue regular neles, acompanhamento com pediatra, com isso, com aquilo, agora já não vai mais do pediatra, vai aos médicos, se está tudo bem com a saúde, pode ter uma alimentação feliz, né, não deixa o filho pobre, não, eu sei, não, ela tem uma alimentação tranquila, não é uma criança também que começa o cantor todo dia, em casa, eu procuro botar na prastineira coisas saudáveis, né, dar opções saudáveis, porque se tiver também só opção, é, lixo, com muito, muito açúcar, muita gordura trans, eles vão se acostumar a isso, então eu procuro, mas se em festa, eu realmente relaxo, para se viver bem, não é, e ela, o João, o José, as mais velhas, quando nasceu, ela não queria dar açúcar, nada tinha açúcar, a primeira festa que ela levou ele, foi tio, ela estava com dois piadinhos, um boi, que a minha boca, você encheu a pétala, que é isso, eu falei, vai, deixa o pétalo, é, porque quando você, você escreveu Jesus muito, ela disse, eu é, quando você escreveu, a gente cria curiosidade, cria, né, aí o proibido sempre é mais gostoso, por que minha mãe está me proibindo isso? Mas se você deixa, de uma forma natural, eu acho que eles, eles acabam não exagerando, porque não tem o exemplo do exagero, não tem o exagero, não tem o exagero, não tem o exagero, não tem o exagero, para a criança consciente, tem que fazer, tem que fazer, Miguel faz futebol, futebol, a Bruna está sempre dançando, porque ela já é mais para dança, mas assim, tem que se movimentar, você tem que escolher alguma coisa, que você goste, para movimentar, não tem jeito nenhum, porque criança gasta energia, é criança, não para, mas focar nesse tipo de saúde, principalmente esportiva, é muito importante, é, né, é, eu acho, esse papo está maravilhoso, menina, mas eu já para, não falta suco, a gente vê ela em festa, mas ela não tem tempo, para fofocar não, porque ela entra, tá, mas aqui, mas, meu salão, eu tenho que se encontrar, numa série, respeito meu, quando eu fizer um jantar, você vai, só, olha aí, meu bom, eu queria muito te agradecer, obrigada, agradecer, não queria que a Edward agradecer, por ser aceitado esse convite, que é muito importante, para as pessoas que estão do outro lado, ouvir um pouquinho da sua história, obrigada, um pouquinho de como é, viver fora do nosso país, e que você vive muito bem, você é uma pessoa extremamente feliz, realizada, obrigada, amém, você passa isso, essa energia, essa verdade, nas suas redes sociais, para as pessoas do outro lado, e que eu admiro muito, que eu também sou uma fã, obrigada, não é? Eu queria que você fechasse aqui, uma mensagem, para essa mulherada, para as pessoas que estão do outro lado, aí te vendo, beleza, mulherada, vocês que estão aí acompanhando o canal da Zil, sejam muito bem-vindas, é muito bom a gente poder fazer essa troca, eu acho que é um espaço, para ter esse tipo de troca mesmo, poder falar sobre todos os assuntos, e já vi que você vai falar de tudo e muito mais, de tudo e muito mais, e você que está aí, aproveita, dá o seu like, compartilha esse vídeo, divulgue, porque é importante para o canal. Ai, que ótimo, muito obrigado a você, foi muito bom, é muito bom, entrevistar amigos, ainda melhor, quem sabe da vida dela, então, ainda tem ali, que eu tenho que ir lá em tudo, mas olha gente, gostaram do vídeo? Vai ter mais, tá? Fica aí ligadinho, que o próximo vai ser, tão bom quanto, essa moça falou hoje, com a gente, mostrando um pouquinho do bem-estar, de como é fácil, querer, e fazer, e viver as coisas, basta querer, você faça, mas sempre aqui, as coisas de Zilou, dê o seu like, deixe seu comentário, se inscreva, tá? Já não esquece, se inscreva, e quando se desilou, acione o sininho, para receber o próximo vídeo, que vem coisa boa, tá? E olha, foi um prazer falar com você. Ah, obrigada, obrigada. E hoje, beijo no coração de Deus, e até o próximo vídeo. E hoje, Tchau,